Música Está vendo o número legal? Declaro aberta a oitava audiência pública da Comissão de Servidores Públicos que tem como tema o projeto de lei número 4.348 de 2021 e o projeto de lei complementar 43 de 2021 ambos de autoria do deputado André Ciliano Agradeço a presença de todos e convido aqui para compor a mesa o deputado Luiz Paulo, nosso decano e nossa referência e membro honorário da Comissão de Servidores Públicos Deputado Felipe Soares, membro titular da Comissão de Servidores Públicos meu amigo quero também aqui a gente tem a representação do governo agradecer as representações do governo chamar para compor aqui conosco a CEPLAG que é através do subsecretário Everton aqui presente conosco chamar o subsecretário de política fiscal da Cefaz Bruno sempre com a gente também e o subsecretário de gestão de pessoas da Casa Civil bom dia também o doutor Marcelo do Rio Previdência também sempre conosco então agradecer a presença de todos agradecer a presença e a interação sempre muito amistosa e profícua aí da Geste Rio das CRs também presentes e farão uma exposição e serão os protagonistas da discussão eu sugiro aqui deputado Felipe deputado Luiz Paulo passar a palavra para vossas excelências fazerem as considerações iniciais e na sequência as apresentações para a discussão tanto do PLC quanto do PL com a palavra das representações de governo e também das representações das categorias então passar a palavra para o titular da comissão aqui para o nosso membro honorário deputado Luiz Paulo e na sequência deputado Felipe Soares bom dia a todas e a todos eu cumprimentar o nosso presidente deputado Rodrigo Amorim e cumprimentar o deputado Felipe Soares e cumprimentando ambos eu cumprimento aqui toda a mesa deputado Rodrigo Amorim convocou essa audiência pública para discutir dois projetos de leis absolutamente importantes para as categorias que ele abraça que são dos gestores públicos e do nosso Rio Previdência o Rio Previdência tem fonte de recurso próprio conforme está explicitado inclusive em uma das leis que regulamenta o regime de recuperação fiscal que é 2% das suas receitas o gestor público tem como sua fonte de recurso no conjunto do funcionarismo público a fonte 00 Tesouro então estou explicando essas duas questões que os projetos foram a pauta receberam muitas emendas e está se fazendo a audiência pública como nós vamos ter diversas apresentações deputado Amorim eu vou deixar para fazer tirar minhas dúvidas na parte final mas especialmente para as apresentações do Rio Previdência e da Secretaria de Fazenda já coloco a primeira questão para ver se sai na apresentação é se nas diversas entregas que a fazenda fez ao Tesouro Nacional consta o plano de cargos e salários dos gestores ou até mesmo o do Rio Previdência só essa questão vou passar a palavra ao deputado Felipe Soares membro titular da comissão de servidores faço um pequeno adendo deputado Felipe Soares e aí vossa excelência tem o mérito disso também a gente tem tentado dar aqui uma produtividade a comissão de servidores públicos os temas são absolutamente pertinentes e acaba que de forma transversal ou não a comissão de servidores tem abrangência com todas as políticas públicas porque são todas desenvolvidas desempenhadas protagonizadas por servidores públicos do estado então eu me debrucei em especial a questão do concurso público que é uma pauta antiga da casa inclusive deputados como deputado Luiz Paulo deputado Felipe também e outros deputada Marta Rocha tem feito isso a gente tem tido êxito em primeiro lugar com o protagonismo que a comissão vem desenvolvendo essa boa relação com independência mais harmoniosa em relação às representações de governo a gente tem tido sensíveis avanços na pauta inclusive com mudança de paradigma de entendimento da PGE em diversas questões e temos resolvido muitas carreiras a questão do concurso em si por outro lado como o deputado Luiz Paulo disse a gente tem alguns projetos sejam mensagens do poder executivo ou projetos de autoria de deputados aqui na casa que versam sobre mudanças nas carreiras que é o caso aqui então eu cumpri o compromisso firmado não só com o presidente siciliano mas com as representações das categorias de sempre que tiver um projeto que tenha um volume de emendas muito grande e que cause impacto a carreira a progressão aos servidores envolvidos a gente tentar fazer a discussão em cima das emendas e do texto original do projeto para que tente chegar da forma mais consensual possível a um texto final um substitutivo que vai ser apresentado na CCJ e é isso que é a missão aqui hoje é a gente entender o universo das emendas apresentadas quais podem ser aproveitadas ou não entender os dois lados da moeda e tentar chegar a um consenso aproveitando o máximo o texto original e chegando a um texto substitutivo que agrade a todas as partes se é que isso é possível mas tem sido então com orgulho aí eu tenho a gente tem tido uma produção muito grande na comissão de servidores a gente tem sido recordista de volume de audiências públicas realizadas e hoje eu tenho convicção que não vai ser diferente a gente tem uma pauta deputado Luiz Paulo muito próxima a essa também que é a questão dos executivos públicos que tem um projeto já que foi aprovado por unanimidade aqui no plenário uma indicação legislativa e certamente vai originar uma mensagem do poder executivo que é a competência privativa do poder executivo e que certamente vai ser objeto de discussão também futuramente aqui na comissão e desde já conto com a presença agradecendo mais uma vez a CEPLAG a Casa Civil a Rio Previdência a CFAZ sempre dispostos ao bom diálogo então vou passar a palavra para o amigo deputado Felipe Soares muito obrigado seu presidente Rodrigo Amorim cumprimento os membros que entregam essa mesa e a todos aqui presentes e faço das suas palavras as minhas deputado Rodrigo Amorim nós estamos aqui justamente para colaborar com essa importante questão eu não vou me alongar muito nas minhas considerações e é sempre interessante nós contarmos com os técnicos para que a gente possa avançar nessas pautas que são muito preciosas muito importantes para essa categoria que são vocês que são servidores públicos contem com nossa com toda a nossa disposição aqui com nossos nossos poderes aqui para que possamos fazer o melhor possível para essa categoria muito obrigado obrigado deputado Felipe Soares há uma há uma apresentação a ser exibida eu não sei é das representações de governo não quem que tem alguma apresentação de geste Rio eu acho que seria interessante eu não sei se a geste Rio tem apresenta primeiro ouve as representações talvez seja primeiro seja importante ouvir as representações de governo depois a gente passa a palavra para geste Rio e entra nas discussões propriamente ditas lembrando que o deputado Luz Paulo já fez um encaminhamento aqui então seguindo seguindo aí é com o governo quem é mais interessante producente falar primeiro acho que é fazenda fazenda ou Rio Previdência fazenda vamos falar em relação a fazenda até porque teve encaminhamento deputado Luz Paulo depois passa a palavra para o Rio Previdência a gente discute o PLC e na sequência passa a palavra aqui para a CEPLAG bom dia queria agradecer ao convite do deputado Rodrigo Amorim e dos demais deputados que compõem a comissão e servidores públicos também faço minha saudação aos deputados aqui presentes e aos colegas de governo representantes aqui das categorias também estou aqui representando o secretário de fazenda Nelson Rocha meu nome é Bruno Sobral sou subsecretário de política fiscal junto com o secretário Nelson Rocha estou à frente da coordenação técnica do plano de recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro e antes de tecer comentário sobre os projetos de lei aqui previstos eu queria fazer algumas menções aqui a importância de ter isso articulado ao plano de recuperação do estado o plano de recuperação do estado do Rio de Janeiro ele passa ele perpassa um consenso também aqui está presente nessa casa da importância de associar o ajuste fiscal com uma estratégia de desenvolvimento econômico com uma estratégia de fomento a variável investimento público como um dos indutores de uma recuperação econômica e de aumento da arrecadação via efeito multiplicador desse gasto diante disso em todo o processo que aqui se fez em meses anteriores de ajuste de criação de nova legislação por exigência do regime a gente sempre buscou a medida do possível participar da flexibilização do conjunto de mensagens iniciais exatamente pela nossa visão de que o que era estratégico era focar nessa outra dimensão do gasto da recuperação de receitas faço a menção aqui para vocês terem essa noção de que o impacto daquelas medidas obrigatórias elas são da ordem de 4,5 bilhões e o impacto das medidas adicionais que por hora nós estamos propondo no regime e a maioria delas focada nesse aumento de receita são mais do que 100 bilhões então esse de fato sempre foi o foco faço a menção aqui porque é muito importante os servidores do Estado a mobilização de uma maneira geral para que esse plano de fato seja homologado e tenha êxito e tenha uma variável política fundamental nisso porque a gente sempre se preocupou de responder com técnica com o cuidado necessário para deixar claro algo que se fala aqui mas está comprovado lá na redação do plano que não se colocou o ônus em cima do servidor público pelo menos não dessa vez o que se teve que fazer de mudança e algumas perdas que porventura se teve para futuros ingressos na carreira do servidor público vis-a-visos que estão hoje aqui exercendo foi por uma ordem de exigências ou obrigações legais que se colocavam mas sempre a gente teve ciência da importância e isso se comprovou ali na redação e na articulação aqui com essa casa de que a conta não está em cima do servidor público então é importante ter essa noção mas também aqui uma convocação para que todos se mobilizem porque agora está nesse momento de negociação é importante não achar que está tudo resolvido é o momento de essas teses são tão caras para inclusive essa progressão esse avanço aqui na qualidade na valorização do servidor público se concretize e se consolide a principal mensagem é que agora é importante então vocês acompanharem estar no nosso site de transparência a gente provavelmente vai fazer também algumas apresentações sobre essas medidas aqui na LERJ nas diversas comissões já fizemos algumas por fora é muito importante todos os servidores estarem conscientes do que está agora sendo disputado para que se a gente não tiver êxito aí volta as teses anteriores então isso que é importante se hoje já antecipo aqui para a preocupação dos senhores e senhoras a fazenda não tem óbice contra esses dois PLs o PL e o PLC não há óbice contra eles a mensagem que o secretário de fazenda me carregou de trazer é que não há contrariedade da secretaria de fazenda contra esses projetos de lei mas sempre com a menção da importância e do cuidado para que isso não atrapalhe o regime de recuperação fiscal e por que que hoje a gente não tem óbice eu me detenho aqui a detalhar a razão disso pela preocupação que se teve de primeiro se colocar na lista de ressalvas o que que a lista de ressalvas só para todos entender aqui as leis federais do regime elas colocam que qualquer assunto dessa natureza que aqui versa nesse projeto de lei eles seriam violações ao regime de recuperação essa é a regra geral só que ele sepcionaliza que ao você colocar se assim o estado fizer e assim o estado fez colocar na lista de ressalvas não há possibilidade de o conselho de supervisão apontar essa violação por que porque isso já foi incorporado então em todas as projeções para o ajuste fiscal que se espera ao longo do plano então essas medidas aqui foram colocadas primeiro matéria mais genérica mas aqui as cito em duas linhas na lista de ressalva lista de ressalva essa que já está compartilhada com a casa parlamentar foi feita assim naquele momento ali das audiências duas linhas colocam a previsão da edição de lei com alteração de enquadramento valores de gratificação de desempenho e de adicional de qualificação seja na primeira linha para os órgãos CFAI CEPLAG CES e CGE que era pelo aquele primeiro projeto de lei aqui e o segundo para a mesma coisa na mesma teor de especificação mas para o órgão do Rio Previdência então ali consta esse impacto esse impacto qual é o documento é da entrega 1 esse documento entrega 2 lista de ressalvas esse documento deputado Luiz Paulo e os demais ele também se encontra respaldado não sei se o Felipe vai falar aqui o Felipe o superintendente planejamento de movimentos de pessoas subjeto da casa civil ele se encontra respaldado por uma avaliação de impacto feito pela casa civil tá então também não é não é nosso os números evidentemente a gente faz a coordenação né solicita isso esse impacto esse impacto está no processo sei né aonde a casa civil fornece então e aqui é um vou me até aqui nas datas né então ele envia via processo pra gente no dia 26 de outubro aqui solicitando a inserção da planilha pelo documento eu posso ceder isso aqui caso a comissão queira né pra compor os quadros de ressalva fazendo referência a outubro de 21 e em sequência a isso o subsecretário geral da casa civil pede encaminha pra gente né ele encaminha pro subsecretário e o subsecretário geral o balão encaminha pra gente a gente recebe lá no gabinete recebe na comissarfe a comissarfe aqui tá presente aqui a presidenta da comissarfe na Liliane ela toma ciência e assim a gente então é incorpora né como uma decisão tomada de estado então é isso que eu tenho a mencionar sobre isso claro que eu posso fornecer aqui a documentação que assim foi feito né então no nosso entendimento diante desse cuidado que se teve né de colocar uma menção primeiro de ordem mais genérica até porque a lei não existia ainda né então se colocava ali a possibilidade disso né e depois a casa civil tendo respaldado aqui nos fornecendo né uma planilha de impacto né assim nós consideramos que não há óbice a isso mas também faço menção e termino assim né falando que de uma maneira geral na própria concepção do plano né a visão que nós queremos colocar então faço também essa orientação aqui que vocês observem isso é o foco para a gente pensar estrategicamente o estado do Rio de Janeiro é a importância que o governo do estado tem nesse momento de somar né um ajuste fiscal que defenda o investimento a recuperação econômica e a geração de emprego obrigado obrigado Bruno Sobral subsecretário de política fiscal da CFAES passar aqui a palavra para achar mais interessante passar agora então fechado como assim depois eu volto com o Rio Previdência bom dia a todos bom dia deputado Rodrigo cumprimento todos da mesa aqui os presentes é importante ressaltar que o secretário de planejamento Zamit a quem eu represento aqui hoje ele é totalmente favorável também a questão da reestruturação da carreira que é muito importante para a CEPLAG são as principais carreiras da CEPLAG hoje eu como servidor público também concursado sei o quanto isso é importante no quesito técnico já foram feitas diversas análises e a gente também não vislumbrou óbvices quanto a esse SPL é importante esse trabalho em conjunto com a fazenda principalmente com relação ao regime acho que a gente está no caminho certo para poder reestruturar a carreira de vocês que é tão importante como já disse e para não me delongar muito deputado eu queria que todos os presentes entendessem que da nossa parte tudo que for possível para que esse PL seja viabilizado nós vamos fazer toda análise técnica já foi feita a parte jurídica o nosso jurídico ainda não nos entregou mas isso está sendo analisado já pela PGE acredito que aqui como o deputado falou a gente quer chegar no consenso e estamos totalmente abertos a conversa a parte governamental está sempre disponível para chegar ao consenso o que seja melhor para todos tanto para a carreira quanto para o estado e para a questão da recuperação fiscal do estado do Rio de Janeiro também ok obrigado obrigado senhor Everton representando aqui a CEPLAG subsecretário de administração passar a palavra para o Rio Previdência doutor Marcelo Fresteiro sempre conosco aqui bom dia a todos agradecer em nome do Rio Previdência o convite deputado e demais deputados que compõem a mesa bom é eu sou meu nome é Marcelo eu sou servidor da carreira de especialista em Previdência Social do Rio Previdência atualmente ocupo a diretoria de seguridade do fundo e é fico muito satisfeito e feliz de ter estar podendo participar e contribuir aqui para que a gente consiga chegar em bons termos aí na proposta o Rio Previdência entende que a valorização dos servidores é fundamental para uma excelência na gestão a gente vem progredindo aí na gestão de forma recorrente na busca da excelência e estamos à disposição e me daremos os esforços para que o projeto saia da melhor forma possível a preocupação principal do nosso presidente reside realmente na questão da recuperação fiscal por uma questão de responsabilidade e o Bruno aqui já de certa forma está nos apoiando aí e acredito que a gente vai conseguir bons termos aqui tá bom então agradeço a oportunidade e a gente fica à disposição para que a gente puder contribuir e esclarecer o deputado Luiz Paulo fazer uso da palavra via suas anotações aí prefere fazê-las agora ou eu acho que a dúvida é pertinente eu anotei aqui tanto a casa civil quanto a fazenda quanto o rio previdência são favoráveis a tramitação aprovação com as emendas etc etc dos dois projetos de lei que seja do rio previdência que seja a da gestão certo Bruno todos dois estão constando do da primeira entrega tá certo da entrega da primeira não desculpe da segunda entrega a casa civil também tá se manifestando da mesma forma a seplag mas a casa civil alguém falou aqui alguém falou que estava representando os amites desculpe eu entendi eu confundi o o fuzileiro naval com o chefe da casa civil o fuzileiro naval é o é o os amites eu descobri outro dia na audiência pública bom eu acho que isso é importante exatamente estou firmando esse primeiro conceito já mostra que a gente parte sem discórdia né tá todo mundo do mesmo lado todo mundo quer aprovar já não tem briga pra que a gente insista né com todos nessa casa essa casa é uma casa de construir consensos dos projetos retornarem a pauta que a tramitação é o projeto retornar a pauta examinar as emendas o presidente da ccj que segue aos encantos do nosso presidente aqui rodrigo fazer o substitutivo em relação às emendas e depois de aprovado pelo plenário vai a sanção do governador ou veto e com esse apoio aqui já definido tanto do planejamento quanto do Rio Previdência me parece que tá meio caminho meio caminho andado então queria deixar só isso bem claro porque seguramente quando for no plenário vai surgir essas questões e o regime eu costumo dizer que o meu vai muito bem tanto é que eu emagreci 12 quilos então o restante eu não quero saber de regime mas vamos em frente por favor eu vou passar seria interessante que a gente tivesse agora a apresentação a gente passar a palavra para as representações aqui e aí entrar mais na discussão nos pormenores de algum ponto ou outro que possa ter alguma divergência ou polêmica então fundamental aí ouvir a visão das representações e aí será que vai apresentar né agradecer a Ana Paula da Geste Rio todos os membros da Geste Rio também ao presidente Magno pela presença e confiança aqui com com a comissão estava aqui conversando com enquanto não prepara ali estava conversando aqui com o presidente siciliano por mensagem ele está na rádio Tupi agora que vai dar uma entrevista ao vivo e continua o presidente siciliano continua governador do estado ainda né até o dia de hoje 18 até o dia de hoje e mandou uma saudação a todos não está presente porque está governador em exercício depois segue para o interior do estado vai a volta redonda mas mandou uma saudação aí e pediu para a gente ser célebre breve e não modificar muito o texto dele é é Esse computador é da comissão? É da casa? De repente tentar uma outra senha de login ao sistema ali, porque está no pendrive a apresentação, não está? Entra ali, Barroso, uma outra um outro login nosso. Peço desculpas aí pelo embrólio tecnológico. Faz parte. É porque você está com o adaptador do MEC HDMI, não está? Se fosse, é uma chamada. Se fosse, é uma chamada. Estou forçando para alguém proteger. Mas tem chance, não é? Tem chance. Eu tenho medo, eu tenho medo. Pronto. Não vem, porque... Melhor. Se mais atenderam a chamada. Pode ser até que não... Não é bem boa, assim, não é? Acho que... Depois, quando atenderam a chamada, o cenário de crise é grande, não é? Para atenderam, porque ele não vai ficar até pesando. Ainda mais, se o senhor for o lado. Eu tenho uma doença, será de... Eu tenho uma doença, será de... Eu tenho uma doença, será de... Ele tem que dar um pulo de... Tocou o computador ali... Agora vai... Agora vai... Peraí, não usa muito tempo. Uma coisa que está aí, será de... A apresentação. Coisas doindos, resolvido já. Coisas doindos, resolvido já. Meu nome é Ana Paula. Eu sou presidente da Associação dos Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, Geste Rio. E agradeço aqui a oportunidade de poder apresentar um pouquinho da história dos projetos de lei, o PL 4348 e o PL C43. Agradeço na pessoa do Rodrigo Amorim a todos os parlamentares, incluindo o deputado Luiz Paulo, deputado Sérgio Fernandes, deputado Bruno Daué, entre outros que apoiam a nossa categoria. E agradeço a participação das representações do governo, que estão aqui à mesa hoje. Pode passar, por favor. Eu queria começar, gente, mostrando quem somos nós na fila do pão. Quem são essas carreiras que estão hoje impactadas pelo projeto de lei, que são as carreiras que genericamente nós denominamos gestores públicos. São as carreiras regulamentadas pelas leis 5355 e a lei complementar 132, e são divididas em cinco cargos. Especialistas em políticas públicas e gestão governamental, com atribuições ligadas ao ciclo de políticas públicas, de elaboração, formulação, implementação e avaliação e monitoramento das políticas públicas. Todas elas, saúde, educação, transporte e meio ambiente. Analistas de planejamento e orçamento, que dizem respeito à gestão orçamentária do Estado. Então, elaboração das leis orçamentárias, execução do orçamento, acompanhamento da qualidade do gasto, entre outras questões orçamentárias. Especialistas em gestão da saúde, responsáveis pela implementação das políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Aliás, uma carreira que é única e específica do Rio de Janeiro. Só nós aqui no Estado temos. Analistas de finanças públicas, responsáveis por planejar, programar, acompanhar o desempenho das receitas e despesas do Estado. Fundamentais para arrecadação e gasto do poder público, mas também fundamentais para execução do regime de recuperação fiscal. E aí eu faço aqui um parênteses para mencionar o seguinte. Nós da Jeste Rio acompanhamos a primeira versão do regime de recuperação fiscal. E, à época, nós fomos muito críticos ao modo como o regime se constituía e vinha sendo imposto ao governo do Estado. E estamos acompanhando agora, pela Secretaria de Fazenda, de Planejamento, pela Casa Civil, a execução do novo regime e percebemos uma sensível mudança de postura, com uma nova visão de que o regime é também uma oportunidade de se discutir o desenvolvimento econômico e de não se fazer o aperto exclusivamente sobre as despesas com o servidor, que nós entendemos ser um investimento. Então, a gente entende uma clara mudança de postura e nós vemos com muito otimismo a atual posição do governo em relação à execução do regime de recuperação fiscal. E, por fim, os especialistas em previdência social, que são a carreira responsável pela gestão da política previdenciária, incluindo a gestão dos fundos financeiro e previdenciário, realização dos cálculos autuariais, atendimento ao público, fiscalização da gestão, entre outros. Bom, essas carreiras, elas fazem a máquina pública funcionar. E eles são responsáveis também pela profissionalização da gestão pública. Particularmente importante para a implementação de projetos que, inclusive, saem aqui desta casa. Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou, por exemplo, a reforma previdenciária. Os quadros técnicos que montaram a proposta, os quadros que irão executá-la, são quadros desta carreira de especialistas em previdência e dos assistentes previdenciários. Recentemente, a CPI dos Royalties, presidida pelo deputado Luiz Paulo, apontou um passivo da ordem de R$ 25 bilhões para a fazenda pública. Será necessário um esforço redobrado da fazenda e do planejamento para que esse recurso volte para o Estado. Então, essa é a carreira que vai ajudar a trazer esses recursos de volta para o Estado. As funções de planejamento e orçamento são fundamentais para o funcionamento do Estado. O deputado Rodrigo Amorim, que já foi secretário municipal de planejamento de Mesquita, sabe bem da importância e dos desafios dessas funções. E todos os projetos estruturantes do Estado passam por nós. Pacto RJ, políticas públicas setoriais, a gestão governamental de suas atividades de meio, planejamento, logística, patrimônio imobiliário, gestão de pessoas, governo digital, modernização da gestão, tudo passa por nós, por esse corpo burocrático altamente capacitado e particularmente importante nesse momento em que o Tribunal de Contas do Estado apontou recentemente a ocupação de cargos em confiança por funcionários extraquados ou às vezes nem sequer a ocupação de tais cargos, principalmente nas secretarias que não possuem carreira própria. E como essa categoria possui atuação descentralizada, é possível que esses quadros sejam descentralizados para essas secretarias que não possuem quadro próprio e possam ocupar essas funções justamente para fazer a máquina pública funcionar. Então nós podemos ser usados justamente para atender a essa questão que o próprio Tribunal de Contas já trouxe em seus apontamentos. E são servidores altamente qualificados e capacitados para operacionalizar os sistemas públicos e os sistemas digitais existentes hoje no governo do Estado. Sobre essa capacitação, eu gostaria de apontar o seguinte, recentemente fizemos uma pesquisa com os nossos quadros sobre o nível acadêmico dos servidores dessa carreira e nós identificamos que mais de 90% dos servidores dessa categoria possuem algum nível de especialização. Chamo a atenção para vocês que mais de 40% possuem mestrado ou doutorado. Ou seja, é uma categoria que faz esse esforço contínuo de aperfeiçoamento e de qualificação. Outro apontamento também trazido pela nossa pesquisa diz respeito à ocupação dos cargos públicos. Nós identificamos que uma grande quantidade de servidores dessa categoria ocupam cargos de liderança e alta gestão dentro do Estado, incluindo diretorias, superintendências, assessorias-chefe, subsecretarias, líderes de equipe e entre outros. Então vejam vocês que é uma categoria que não apenas faz a máquina pública funcionar, como também possui alta qualificação e capacidade para ocupar cargos de alta gestão do Estado. Em quais projetos essa categoria atua? Nós fizemos também, junto dessa pesquisa, um levantamento de quais são os programas, projetos e atividades em que os gestores atuam. E nós identificamos que há atuação em projetos que são estruturantes para o Estado. O Pacto RJ, por exemplo, possui muitos servidores de carreira atuando neles. Mas também em funções fundamentais para o Estado. Orçamento, planejamento, previdência, integridade, governo digital, que é fundamental para que o cidadão tenha um atendimento mais ágil, que possa acessar serviços de qualidade, de qualidade, governança, logística, planejamento, gestão de pessoas. Todos esses temas são funções em que os gestores públicos atuam e atuam com excelência e profissionalização. A despeito disso, o que a gente tem hoje é um nível de evasão altíssimo. É uma categoria que teve concursos há mais de cinco anos atrás, com exceção do Rio Previdência, que está fazendo chamadas recentemente. e que tem encontrado uma evasão muito alta. Em algum dos cargos, a gente identifica uma evasão na casa de 60%. Uma das maiores taxas de evasão do Estado. E justamente os servidores são responsáveis por operacionalizar o regime de recuperação fiscal. Tão importante como a gente estava apontando anteriormente nos debates. Então, esta carreira, que tem essas atribuições, apesar de sofrer da evasão, nós temos oportunidade agora de valorizar os servidores dessa categoria. E o que está sendo proposto pelos projetos de lei não é aumento do vencimento base de forma alguma. O que está sendo proposto em ambos os projetos é uma recomposição das duas categorias remuneratórias que dizem respeito ao desempenho do servidor. Ou seja, o adicional de qualificação e o adicional por desempenho, que se chama GDA. Essas duas categorias de remuneração é que estão sendo aperfeiçoadas pelos projetos de lei e que têm um desvio muito grave se comparado com outras categorias do Estado. Por exemplo, os analistas de controle externo do Tribunal de Contas, eles possuem uma gratificação genérica que não é identificada com nenhum processo de melhoria interna dos servidores e é uma gratificação que é muito superior a qualquer das gratificações que hoje compõem a remuneração dos gestores públicos. Então, o que está sendo proposto, senhores, é que estas duas categorias de gratificação por desempenho da atividade e o adicional por qualificação é que sejam recompostas para buscar um reequilíbrio e para recompor quem merecidamente se esforçou e se destacou para se qualificar e para ter uma boa avaliação de desempenho. Segue, por favor. Alguns outros pontos principais do projeto de lei, senhores, dos dois projetos, o 4348 e o PLC 43. Primeiro, esse incentivo à meritocracia que eu já havia mencionado, então, o que a gente está propondo é justamente premiar os servidores que se esforçam mais. Um segundo ponto é a reorganização das progressões e promoções, diminuindo o interstício e facilitando a interpretação da lei por parte dos órgãos de gestão de pessoas que possuem alguma dificuldade na sua interpretação. O terceiro é a questão do contrato de gestão. O quarto ponto importante são regras para organização da sessão, que hoje tem também dificuldades de interpretação. A quinta é a retirada das tabelas com valores, facilitando o cálculo por parte das secretarias de gestão de pessoas de cada órgão. E o último, e o mais importante, é que o impacto orçamentário já foi calculado e é muito baixo, senhores. O cálculo estimado, segundo as nossas avaliações, é inferior a 0,05% do gasto mensal com servidores de ativos do Estado. Então, só para fim de comparação, considerando as despesas previstas para a LOA de 2022, se fizéssemos a aprovação dos dois projetos de lei do modo como estão hoje, o impacto seria de aproximadamente 0,048% do total dos servidores ativos, sem considerar os inativos. É uma relação custo-benefício que é muito interessante para o Estado. Baixo custo orçamentário e alto ganho em desempenho para todas as secretarias e entidades do governo do Estado. Para fim de comparação, esse valor de impacto dos projetos de lei, ele equivale a menos da metade do valor empenhado em 2020 com o estagiário para o governo do Estado. Sem desmerecer os estagiários. Eles são superimportantes, de vez em quando eles erram, mas são importantes. Mas eu acho que a nossa hora de trabalho vale um pouquinho mais do que a hora do estagiário. Então, para encerrar minha fala, eu gostaria de concluir com alguns argumentos importantes. Primeiro, já observamos aqui na mesa que as representações dos órgãos interessados, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento, Rio Previdência e também a Casa Civil, não apresentaram óbvios seus projetos de lei. Nós ficamos muito satisfeitos em ouvir essa unanimidade dentro do governo a favor da defesa dessas carreiras. E também, importante informação de que não há óbvios perante o regime de recuperação fiscal, porque isso já foi incluído no anexo 2 das documentações entregues. Eu também não sou muito a favor de regime não, deputado Luiz Paulo, depois, inclusive, se o senhor puder compartilhar essa receita aí de perder 12 quilos, eu estou aceitando, viu? Mas ficamos muito satisfeitos em ouvir que esse impacto dos dois projetos de lei já estão incluídos dentro das ressalvas do plano de recuperação fiscal. Existe uma questão importante em relação ao PLC 43, que é, na redação atual do projeto de lei, só contempla os especialistas e seria importante a inclusão dos assistentes, que é a outra carreira que também atua no Rio Previdência, e que nós entendemos que devem receber as mesmas melhorias que os especialistas receberem, ressalvadas as diferenças de função e remuneração que já existem hoje. Então, são as duas categorias, devem receber o mesmo tratamento pelo PLC. Então, talvez, algumas emendas precisem ser conversadas para que os assistentes também sejam incluídos. Outra questão diz respeito à autonomia financeira do Rio Previdência. Como já se mencionou aqui, o Rio Previdência possui autonomia financeira e orçamentária, inclusive com sua taxa de administração. Esta taxa de administração poderia facilmente arcar com os custos do impacto orçamentário do projeto de lei para os especialistas e, inclusive, para os assistentes, se eles forem incluídos. Então, não é um ônus para o Tesouro, mas sim pode ser suportado pela própria autarquia com suas receitas próprias. É importante destacar que as carreiras de gestores públicos são quase todas incluídas no novo regime, no regime previdenciário. Portanto, o impacto para fins de previdência é baixíssimo. Então, isso também é um ponto de vista interessante. Também é importante mencionar que o PL 4348 impacta os auditores de controle interno e fico muito satisfeito em saber que eles terão uma fala para apresentar a categoria deles. E, por fim, senhores, o mais importante é que, a despeito do impacto orçamentário muito baixo, a gente vai ter um ganho de eficiência enorme na gestão pública, que pode ser sentido não apenas pelo Rio Previdência, pela CEPLAG, pela Fazenda, mas também por todos os órgãos do Estado, porque há gestores públicos espalhados em quase todas as secretarias de governo, atuando nas funções fundamentais para o funcionamento do Estado. Então, é por isso, deputado Rodrigo Amorim, que nós pedimos para que os dois projetos de lei sejam incluídos em pauta para votação, que as emendas, principalmente as emendas de 1 a 6 ao projeto de lei 4348, sejam incluídas e avaliadas para fins de harmonização dos textos, para que os dois projetos de lei fiquem com a mesma redação, e que o tema seja incluído em pauta e aprovado, porque não parece haver resistências do Poder Executivo, e, ao contrário, todo o governo e toda a sociedade vai ganhar com a valorização dessas categorias. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar. Muito obrigada. Olha, o presidente, presidente Ana Paula, a gente tem recebido aqui e realizado muitas audiências públicas, e a maioria delas com apresentações, apresentação em PowerPoint e tal. E poucas vezes vi uma apresentação tão didática e clara. Então, isso, eu acho que só ratifica todo o seu discurso no que diz respeito à qualidade do gestor público de carreira, e que, se o Rio de Janeiro tiver gestores públicos na carreira, com a sua competência didática e oratória, eu tenho convicção que as políticas públicas no Rio vão ganhar um salto de qualidade. concordo, assim, acho que é quase que refutável os argumentos apresentados na apresentação, que foram expostos ali. Fico também muito satisfeito com essa vontade do governo, essa predisposição do governo em querer aprovar ambos os projetos, e não sou muito ao contrário. Eu defendo o cargo em comissão e acho fundamental. Eu já tive algumas passagens pelo Poder Executivo, fui procurador do município, do município em Niterói, tive algumas passagens em secretarias municipais, como secretário municipal, e, obviamente, que o gestor, ele tem que contar com o cargo em comissão, cargo de confiança, porque, justamente, como pressupõe a própria palavra, são pessoas ligadas àquele gestor e de confiança dele e que são fundamentais para fazer a máquina acontecer. Agora, por outro lado, não tenho uma preocupação com esses órgãos e secretarias do eixo central do governo. Está do lado do deputado Luiz Paulo, foi vice-governador do Estado, conhece a máquina como poucos aqui na casa, a máquina do Estado. Percebo da importância da carreira nessas secretarias e órgãos do eixo central da administração, mas a Ana fala algo que me preocupa muito e fico muito à vontade de fazê-lo porque o governador Cláudio Castro não tem abusado dos cargos em comissão, ao contrário, tem tido uma política de austeridade e até redução dos cargos em comissão, que não gera um impacto se fizermos uma análise comparativa com a folha de pagamento e com o percentual relativo aos servidores de carreira, não tem um impacto tão grande. Mas me preocupa muito, nesse momento que o governo precisa entregar a política pública na ponta, perceber que muitas secretarias, a gente não tem o nível de qualidade que os executivos públicos, as carreiras de gestão do Estado podem oferecer. Talvez por isso a gente perceba que tem muita secretaria cambaleante nas entregas de políticas públicas. Mais uma vez digo, não me refiro às secretarias do eixo central, não. A gente percebe que o monitoramento, o acompanhamento, inclusive, como foi dito na própria apresentação, do regime de recuperação, tem sido acontento. Agora, se a gente tivesse a presença de gestores públicos de carreira em secretarias finalísticas, eu tenho convicção que as políticas seriam de muito melhor qualidade e muito mais entrega. Por isso a importância da valorização da carreira, até porque uma carreira valorizada e recebendo bem, você consegue tirar aquele estigma antigo do servidor público lá de trás, do servidor público muito burocrático e de pouca realização. Quando você tem uma carreira valorizada, você, obviamente, tem os servidores que se empenham, que buscam qualificação adequada e é fundamental que a gente trabalhe nesse sentido. Diante da apresentação, também vou passar a palavra para outras representações e carreiras que queiram fazer uso da palavra, como a gente tem feito aqui, mas, diante de mão, acho que a gente pode caminhar aqui, uma vez que houve esse apontamento do governo de querer aprovar o projeto, que a gente possa ir nos temas mais sensíveis, para que possa discutir aqui questões de nomenclatura, por exemplo, especialmente ao Rio Previdência, que a gente possa sair com um processo mais ou menos definido para que se vá com o texto já claro que aconteça esse substitutivo da CCJ, que vai ser construído aqui com a Comissão de Servidores, mas, obviamente, dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Luiz Paulo é membro titular da CCJ, eu sou membro titular da CCJ, obviamente que a gente vai ter um papel fundamental na construção desse texto, e desde já afirmo compromisso, não depende de nós exclusivamente, é uma decisão do presidente, mas ele, como autor, está querendo que esse texto vá ao plenário tão logo, foi a mensagem que ele mandou aqui, e fica o nosso compromisso, eu tenho convicção que é o deputado Luiz Paulo vai ratificar o que eu estou dizendo, da gente levar esse texto a plenário o mais rápido possível. Então, passar para as demais representações que queiram fazer o uso da palavra, em especial a ICERJ, que está aqui conosco, então, se o representante e o presidente quiser fazer uso da palavra, ou as demais carreiras também, presidente, a palavra é sua, fique à vontade. Então, tá, então, a ICERJ, a representação da ICERJ, o presidente, está conosco? Então, passar para o Rio Previdência, e as demais representações também que queiram fazer uso da palavra, fiquem à vontade, e a palavra será concedida. Tem uma apresentação também? Tem uma apresentação também? Tchau. 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 Alô? 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 Faz com a vontade, enquanto... Bom dia. Eu vou iniciar aqui, enquanto está... Sobrou para você, né? Iniciando aqui. Eu sou o Roberto Otsuka, represento os assistentes previdenciários do Rio Previdência, e... Antes de mais nada, gostaria de agradecer a vossa excelência, né, senhores deputados, excelentíssimo diretor Marcelo Fresteiro, Aloysio Villetti, os amigos de Reprevidência e demais servidores. Também gostaríamos de iniciar agradecendo a oportunidade, né, dada pelo excelentíssimo deputado Rodrigo Amorim, né, ele abriu as portas dessa representação de servidores aqui, para que pudéssemos dar a nossa contribuição a esse projeto de lei, o 4321. Agradecimentos especiais também à deputada Marta Rocha, que nos recebeu, nos orientou, com muita transparência e franqueza, em todo o processo necessário, para que pudéssemos nos apresentar aqui nessa casa. Agradecimentos também ao excelentíssimo presidente dessa casa, deputado André Siciliano, pela autoria do projeto e por todo o suporte dispensado. Nosso objetivo aqui é contribuir com mais informações para a apreciação do PLC 43, em complemento que já foi falado pela Ana Paula. Antes de qualquer coisa, temos a necessidade de relembrar o que é o Rio Previdência e por que ele existe. O Rio Previdência é uma autarquia criada pela Lei Estadual 3189 e estamos há 20 anos gerindo os ativos e efetuando os pagamentos dos proventos de aposentadoria e reforma, das pensões e de outros benefícios previdenciários para todos os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, atendemos a um público de 427 mil pessoas entre servidores ativos, inativos e pensionistas, com pagamentos alcançando a cifra de R$ 16,2 bilhões ao ano. Os números dão a ideia do impacto relevante que a população atendida pelo Rio Previdência tem nessa nossa economia fluminense. Mais de 2% do PIB estadual passa por aqui. Cabe ressaltar que o Rio Previdência possui características únicas e essenciais no Estado, não guardando paralelo em suas atividades com nenhum outro órgão da administração direta ou indireta. Lembremos que as autarquias como o Rio Previdência gozam de autonomia administrativa e financeira. O PLC 43 respeita todas as características do Rio Previdência. Que tipo de benefício produz a consolidação de uma gestão moderna e efetiva no Rio Previdência? A quem chega esse benefício? Já no curto prazo existe o benefício para o Tesouro Estadual. A arrecadação de 2021 e a redução do déficit orçamentário para 2022 já demonstram esse fato. Entretanto, podemos ir além. No médio e no longo prazo, o treinamento especializado, a maior produtividade dos servidores, o aprimoramento dos processos e, por fim, a melhoria dos serviços prestados beneficiam outros atores ainda mais importantes. os recursos excedentes poderão ser direcionados ao cumprimento das metas de enfrentamento à pobreza, de modernização da gestão, de modernização tributária e fiscal, de segurança pública, de mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável do Estado. O Rio Previdência, cumprindo com suas obrigações presentes e futuras, dissonera o Tesouro Estadual de modo que, no médio e longo prazo, o grande beneficiário das alterações contidas no PL será a população fluminense. Por outro lado, o mau funcionamento do Rio Previdência tem impacto direto nas contas do Tesouro Estadual, já que é o responsável por qualquer insuficiência de fundos da autarquia. E, com certeza, os cidadãos irão sentir quando os cofres do Estado perdem capacidade de investir, gerar renda, auxiliar os mais carentes e desenvolver economicamente a região. Outro fator negativo é a evasão do corpo de servidores, que está ocorrendo neste exato momento. A defasagem dos vencimentos das carreiras, especialmente a desassistente previdenciários, somada ao triste período pelo qual a economia fluminense passou nos últimos anos, produziu a seguinte situação. Para conseguir repor 59 vagas do nosso quadro funcional já deficiente há alguns anos, foram necessárias 12 chamadas de candidatos. Isto é, mas ninguém quer concursar para o Rio Previdência, pois há um grande descasamento entre a remuneração e a necessidade de especialização das funções. A balança está pesando para o lado errado. Assim, o PL 43 é uma solução possível no curto e no longo prazo. E como as atividades do Rio Previdência são custeadas hoje? A Lei 9717 de 1998, que é a Lei Geral da Previdência no Serviço Público, prevê a criação de uma fonte de custeio para os regimes próprios de Previdência Social, chamada de taxa de administração, regulamentada por portaria do antigo Ministério da Previdência Social, a número 402, alterada pela portaria 19451 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. A taxa de administração é o percentual estabelecido em legislação por cada ente federativo. O objetivo é custear as despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS. De fato, o artigo 15 da portaria 402 estabeleceu o limite anual das despesas administrativas como até 2% do valor total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, com base no exercício financeiro anterior. No caso específico do Rio Previdência, o decreto 25217 de 99, em seu artigo 36, prevê As despesas administrativas para o atendimento das prestações de previdência de que trata a Lei 319 deverá observar custos mínimos, não podendo, em qualquer hipótese, ultrapassar 2% do valor total da remuneração dos servidores segurados. Na sequência, o artigo 22 da Lei Complementar 195 de 2021 regulamenta a matéria, alterando o texto da Lei 6338, que estabelece o seguinte, parágrafo 2º, As receitas do plano financeiro serão utilizadas exclusivamente para o pagamento dos benefícios previdenciários dos segurados de que trata o artigo 5º e para o custeio da taxa de administração destinada à entidade gestora do RPPS do Rio de Janeiro. Parágrafo 3º, A taxa de administração de que trata o parágrafo 2º será de 2%, e incidirá sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os contribuintes elencados no artigo 5º, que se encontram em atividade no serviço público. Parágrafo 4º e mais importante, os recursos da taxa de administração serão mantidos na unidade orçamentária do RPPS do Rio de Janeiro para o custeio das despesas correntes e de capital da entidade, de forma segregada dos recursos destinados ao pagamento de benefícios previdenciários. Com a taxa de administração, as despesas administrativas não precisam ser garantidas pelo Tesouro Estadual. Assim, não consomem recursos orçamentários e financeiros de outros órgãos do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, a autarquia hoje já é custeada totalmente pela referida taxa de administração, inclusive todos os vencimentos recebidos pelos servidores da ativa, além da despesa de pessoal e encargos sociais. São exemplos de despesas correntes de capital da entidade de itens como material de consumo e serviços, despesas gerais para uso e conservação do patrimônio do Rio Previdência. Para se ter uma ideia mais concreta da fonte de custeio que dispõe a autarquia, podemos ver aqui na apresentação o impacto do projeto da lei cumprimentar o 9.5 e a PL 43 aprovada com suas emendas na íntegra. Em 2022, o impacto da PL aprovada em sua totalidade vai ficar em 48% do valor total da taxa de administração. Ou seja, ainda vamos ter no fundo administrativo um montante de 37 milhões e meio que ficará acumulado para o próximo exercício. Cabe informar que para o exercício de 2021 já possuímos um saldo de aproximadamente 100 milhões. E qual o impacto do PLC na taxa de administração no Rio Previdência e no Tesouro Estadual? O impacto na taxa de administração no Rio Previdência é muito baixo e deixa uma margem de segurança confortável para as finanças no longo prazo. Já para o Tesouro Estadual esse impacto será nulo. Em linha com a importância das carreiras do Rio Previdência e com as características únicas e essenciais da autarquia no Estado do Rio de Janeiro, não guardando paralelo em suas atividades com nenhum outro órgão da administração direta ou indireta, o PL43 não impacta os inativos e pensionistas do Estado, não gera efeito multiplicador em outras carreiras e sequer impacta o regime de recuperação fiscal, uma vez não temos aposentados nem pensionistas com direito à paridade remuneratória. A paridade acabou com a emenda 41-2003. Por outro lado, o PL43 já tem espaço orçamentário em 2022 e repercussão mensurada nos próximos anos. Esses recursos de taxa de administração não podem ser usados em qualquer outra finalidade que não em despesas administrativas do Rio Previdência, conforme apresentado no artigo 22 da Lei 195, em seu parágrafo 4º. Além disso, os aportes e os dispêndios da taxa de administração do Rio Previdência podem ser acompanhados pela página da autarquia na seção de transparência. Destaque-se mais uma vez que o projeto em questão não onerará onerará de forma alguma o Tesouro Estadual. Portanto, o PL43 não encontra impedimento orçamentário ou financeiro para ser implementado. Por tudo o que foi dito, rogamos pelo apoio desta Casa Legislativa e também do nosso excelentíssimo governador Cláudio Castro para a aprovação do nosso pleito, reforçando que a aprovação do projeto de lei cumprimentar 43-21 valorizará e fortalecerá as carreiras de tão importante e necessária autarquia. E o mais importante de tudo, sem gerar aumento na folha de nativos. Agradecemos a todos que contribuíram para o projeto com suas emendas aditivas ou modificativas. André Siciliano, Alexandre Kinnoploch, Carlos Macedo, Célia Jordão, Chiquinho da Mangueira, Dani Monteiro, Doutor Deodalto, Ilio Marco Oelho, Enfermeira Rejane, Flávio Serafini, Lucinha, Luiz Paulo, Marcos Vinícius, Marta Rocha, Mônica Francisco, Renata Souza, Rodrigo Amorim e Valdeque Carneiro. Agradecemos também a atenção de vossas excelências e ressaltamos que o agradecimento não vem somente dos servidores aqui presentes, que são apenas representantes. Por trás de cada rosto aqui, há centenas de servidores acompanhando a nossa luta. E por trás de cada servidor, há pelo menos três ou quatro vezes mais familiares torcendo pelo sucesso do projeto. E agradeço aos senhores pela atenção. é isso. Obrigado. Obrigado. Há mais alguma representação de servidor queira fazer uso da palavra? Bem, não havendo representação de servidores que queira fazer uso da palavra, devolvo aqui os trabalhos. Deputado Luiz Paulo, fazer suas ponderações. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim. Queria fazer aqui algumas observações. eu sou funcionário público. Aposentado do Rio Previdência. Sistema financeiro. Está num vermelho brutal. E continuará até que mais de 80% dos dependentes, como dizem em linguagem popular, toquem para subir. Porque está concebido de uma forma para ficar sempre em vermelho. Nenhum funcionário público novo vai para o sistema financeiro. Começando por aí que todo mundo dizem mas está num buraco, mas está concebido para ficar num buraco. Quem está no azul é o sistema previdenciário. Primeiro fazer essa observação porque a gente ouve isso todos os dias. Não tem hipótese de quem está no sistema, o sistema financeiro ficar em azul. Não tem hipótese. É a lei da vida. E ele só vai ficar em azul quando 90%. Às vezes eu calculei, dava lá em 2000, peguei o plano autuarial, dava em 2054. Que aí ele começava a equilibrar, porque todo mundo já tinha ido embora. Bom, feita essa observação, eu sou aqui, e é difícil definir isso, a Constituição da República de 88, jamais o Congresso Nacional teve a capacidade de regulamentar para definir o que são funções de Estado. Jamais o Congresso Nacional regulamentou, apesar da Constituição dizer que precisam a lei complementar. E por que não regulamentou? Porque todos, sem exceção, acham que sua função é de Estado. Se você disser que alguém do magistério não é uma função de Estado, é um colapso. mas, particularmente, nos tempos que a gente vive, tem algumas coisas conceituais que já estão muito claras. O mundo do judiciário é função de Estado. E no mundo judiciário é o poder judiciário, o Ministério Público, a Defensoria e, por ilação, também o TCE. Então, é que os conselheiros têm as mesmas prerrogativas dos desembargadores. Então, essas são as funções de Estado já absolutamente reconhecidas. Como é a função de Estado, agora estou chamando aqui para o Executivo, a PGE, é a função de Estado a Fazenda, por questões óbvias, cuida da arrecadação e precisa ser gente concursada, a Controladoria Geral do Estado, pela própria definição do que é um controlador, e, no meu entendimento, quem cuida do sistema previdenciário e quem cuida da gestão pública. Eu, deputado Amorim, tenho sempre muita consideração com quem é cargo comissionado, está ocupando o cargo de chefia, etc. Mas, para mim, não passando concurso público, não tem matrícula, é uma passagem efêmera, e, se é efêmera, não deixa legado. eu estou colocando isso, porque, nesta casa, e não só sou eu, tem muitos parlamentares, inclusive, o presidente aqui, o Felipe, que são defensores desses princípios. Então, nós estamos fazendo uma audiência pública sobre dois projetos, com uma bela autor, talvez o autor mais forte dessa casa, que é o André Siciliano, propondo ajuste nas carreiras de funções de Estado. Então, esse é o princípio basilar. Até mesmo no PL 43, 48, o Ana Paula, parágrafo 1º, artigo, parágrafo 4º, artigo 1º, o projeto abre dizendo que as carreiras instituídas por esta lei desempenham atividades típicas de Estado no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Não podia dizer que era função de Estado que tinha o Congresso Nacional ter dito, mas abre dizendo exatamente como nós estamos aqui afirmando. E estamos todos de pleno acordo. Segunda questão, que o processo que foi a segunda entrega feita ao Tesouro Nacional, e isso está constando de um processo, sei que eu anotei aqui o número que o Bruno me passou, é o 15.0001-012-270-21, ele tem um impacto do projeto de lei. Mudanças significativas mudam o impacto e mudando o impacto evidentemente vai entrar naquela questão de sempre que o regime coloca. Cadê a compensação? Então a gente não pode perder isso de vista, perder isso de vista, porque o que está absorvido é aquilo que foi calculado função do projeto original. Estou falando agora especificamente para o Geste Rio, porque para o Rio Previdência eu tenho um outro comentário. Então, essas emendas têm que balizar essa questão, porque senão vai voltar e aí vão querer colocar em plenário uma emenda dizendo que esta lei entre em vigor depois do impacto de não sei o que, não sei o que, e leva tudo para as calendas gregas. Então a gente tem que ter essa questão bastante clara. E aí vocês têm aí um aliado para tentar equacionar isso que é a presidente do comissário. Ela mudou de lado agora, ela mudou de lado. Mas é importante a gente se ater a essa questão porque o fato do governo estar dizendo que está de acordo, está de acordo como está colocado. Ocorre que, isso eu já disse aqui para eles, não tem projeto de lei que venha para essa casa, seja de quem for que não receba emendas e algumas emendas tenham que ser acatadas. Isso faz parte do jogo político do parlamento. A gente conviveu agora no regime de recuperação fiscal com cinco projetos e a média de emenda eram 150, 200 emendas. Não foi uma transição fácil. O deputado Amorim teve nas audiências públicas junto comigo, o Márcio, e verificou que não era fácil. E para o deputado, em geral, cada deputado acha que sua emenda salva o mundo. E é bom que seja assim, mas então não é fácil esse contorno, porque muitas vezes tem representação dos funcionários, como recentemente aconteceu, tem uma polêmica aberta, é um projeto de lei para essa casa, queríamos que aprove sem emenda. Dizer é fácil, diz aos 70, diz aos 70, que você é parlamentar, mas não pode exercer seu mandato. Se você não pode emendar, você só pode concordar, não pode... Mas se implementem dezenas de emendas. Bom, então, esse é o primeiro princípio que eu queria chamar a atenção. isso em relação ao gesto de Rio. Em relação ao Rio Previdência, a questão, no meu entendimento, tem uma equação muito mais fácil, porque o Rio Previdência, consoante a legislação anterior e a nova, ele tem 2% de toda a receita que ele administra. Então, se não vai passar dos 2%, não é o plano proposto passar dos 2%, o conjunto das despesas, o conjunto das despesas, incluindo o plano, não exceder os 2%. 2%. Vou dizer, meu querido expositor, que 2% é receita própria, mas que não vem do espaço, vem do bolso, do conjunto dos servidores e da fonte de tesouro. Esse dinheiro não caiu do céu. e esses 2%, quando veio o projeto de lei, foi visto por todos nós. Isso não passou de forma imperceptível, que é exatamente o percentual máximo que pode gastar o Ministério Público pela LRF em despesa de pessoal. 2%. O Poder Legislativo junto com o Ministério Público pela LRF e os dois somados podem gastar 3% da receita corrente líquida. Então, essa dá uma facilidade maior do seu ponto de vista de absorver algumas emendas para o gestirio. E aí, tanto a Ana Paula quanto o Cavaleiros, o Roberto, nas suas apresentações, tocaram nesse assunto. Ora, se o Rio Previdência quer resolver a sua gestão interna de uma forma definitiva, não pode ser só o especialista, tem que ser o especialista e o assistente, por razões óbvias, se não continua a contradição básica. Por que você e não eu, se nós estamos passageiros no mesmo barco? A gente já teve a oportunidade de discutir essa questão lá atrás, quando o Bruno nem sonhava em ser subsecretário com a fazenda. Não tem auditor fiscal sem os fazendários. É um corpo só. Uma coisa não funciona dissociada da outra. Então, eu acho que, nesse caso específico, com todo o respeito dos cálculos que eu vi aqui, necessitaria o Rio Previdência botar isso no papel e encaminhar o nosso presidente para mostrar, assinado pela direção do Rio Previdência, que tanto a questão específica do especialista quanto do assistente, e mais todas as outras despesas, está coberto pelos 2%. Porque isso dá garantia plena. Conforto a todos nós. Eu não estou fazendo aqui de advogado de água, não estou colocando as questões porque eu sei o que vai se desdobrar pela frente. Porque, muitas vezes, os senhores nem isso sabem. Os senhores agradeço as emendas dos deputados X, Y, Z, blá, 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 blá. Tem deputado, e eu não vou nominar, que faz as emendas que o governo manda. Parece que está ajudando, mas, no fundo, então, tudo isso só é a experiência do parlamento que mostra. E outros que jogam para a plateia sabem que não vai passar nunca, mas vai em média. Então, tem essa questão, tem essa questão que eu acho que o Rio Previdência precisa. A fazenda, e aí, especificamente, fazenda e planejamento, se tiver alguma modificação de quântum, também é necessário de informar. E aí, Ana Paula, não dá para fazer percentual sobre o total de gasto de pessoal. Total de gasto de pessoal são 51 bilhões. Se eu gastar mísero 1%, são 510 milhões. Percentual de gasto, a gente faz em cima da própria carreira, para saber qual é. Primeiro, o que interessa, de fato, não é percentual. Eu sou engenheiro, o percentual é aquilo que mais engana a todos. O que interessa é valor, é montante. Isso que interessa. Mas eu concordo com toda a sua exposição que os ganhos que o Estado terá são ganhos difíceis de colocar, mensurar em papel, mas são absolutamente relevantes. E por que são relevantes? Essa é a minha argumentação. nós estamos em crise fiscal. Não vou fazer uma aberração aqui, senão o Bruno, que é economista, vai querer chamar a minha atenção. É uma crise fiscal, mas é uma crise muito mais de receita do que de despesa. Uma vez, eu estava em um debate comigo, não foi ele, não, uma outra economista, eu falei que a crise fiscal, o cerne dela, era uma crise de receita. Essa economista veio me dizer que crise fiscal de receita e despesa. Eu disse que agradecia a aula, mas isso era vovó, viu a uva. Bom, mas se a crise é uma crise também de receita, evidentemente, todos têm que ajudar a que essas receitas especialmente. Mas, como também é de despesa, crise de despesa não é matando o funcionalismo de fome, nem liquidando a capacidade das funções de Estado de exercer plenamente as suas atividades. É melhorando a qualidade da gestão. No caso dos gestores, da gestão do Estado como um todo, porque eles se espalham, apesar do núcleo ser a Secretaria de Planejamento, mas se espalham por muitas outras atividades. E, evidentemente, não é gestão competente do sistema previdenciário. Então, os ganhos que nós podemos ter é pela melhoria de qualidade. E é sempre muito oportuno dizer isso, deputado Rodrigo Amorim. Porque, outro dia, eu fui numa reunião na Fazenda, eu não sei dizer nome, mas tinha lá duas ou três pessoas absolutamente qualificadas num processo de discussão que entraram no concurso de gestores. e isso é, para mim, especialmente, gratificante. Porque o pior dos mundos é quando você tem um interlocutor que, aparentemente, não sabe mais do que você. Porque, se você é um especialista e eu não sou, você tem que saber mais do que eu. Se não souber, tem alguma coisa errada. Eu vou ficar, eu gosto de contar a história, eu ficava muito triste quando eu estava no Executivo e, em geral, marcava uma audiência com o conselheiro do Tribunal de Contas. Isso é de lá triste. Porque, eu digo, esse cara não sabe mais do que eu, então, como é que pode ser meu analista? Como é que pode ser meu analista? Tem alguma coisa errada. E que não é o caso específico. Nós estamos aqui tratando dois planos de cargo, vamos botar assim o nome, de funções absolutamente essenciais. Funções absolutamente essenciais. Eu acho que o gestor, cada vez mais, ele tem que assumir a vanguarda desse Estado. Por quê? Os secretários, os cargos de alto escalão passam e os gestores ficam. Esse que forma uma escola, esse que conhecem a memória, que não precisam aprender o assunto em 30 dias. São profundos conhecedores. E o sistema previdenciário é o nosso coração. Ele hoje é responsável, o sistema previdenciário já é responsável praticamente por mais de 50% do total da folha, do ponto de vista de gestão. Então, só isso é absolutamente significativo. E agora, a discussão das emendas, por isso que eu pedi aqui para fazer intervenção, tem que levar em conta, primeiro, essa questão, especialista e assistente tem que estar juntos. Isso é parável. E, segundo, tem uma certa ponderação, que para nós, deputados, é fácil votar a favor de qualquer emenda. Mas eu tenho um horror, um horror, de, em relação ao funcionalismo, propor algo que gera uma expectativa e depois é vetado. Porque é pior do que não fazer, você fazer e depois tirar. E aí, a desculpa sempre será, e será uma desculpa verdadeira, dizer que fere o regime porque não estava no impacto enviado. Então, é só a mensagem que eu estou dando para ter essa ponderação e, desde já, contem com o meu apoio em plenário. Em plenário e nas comissões. E hoje, eu tenho um forte aliado comigo aqui. O meu amigo evangélico e o nosso Rodrigo Amorim. Meu amigo evangélico eu faço de propósito, porque as orações dele são muito importantes para a gente. Ainda bem que ele me qualificou como amigo, só que eu estou satisfeito. Obrigado. Passar a palavra, então, devolver a palavra tanto ao Rio Previdência quanto à Fazenda diante das ponderações e da apresentação dos servidores e aí eu faço para o Rio Previdência e depois para o subsecretário Bruno. Perfeito. Foi muito importante a gente ouvir aí o pleito. Posso fazer uma pequena intervenção? Claro, claro, claro. Se puder fazer a abordagem no que diz respeito à nomenclatura, que me parece, pelas discussões preliminares que tive, que é outro ponto, é um ponto de alguma divergência. é importante a gente enfrentar aqui também porque vai ser objeto das emendas e a gente vai chegar mais ou menos na discussão colocada com argumentos pró e contra. Perfeito. Então, primeiro é importante a gente ouvir os anseios tanto dos especialistas quanto dos assistentes. Acho que a gente vai ter que, internamente aqui, conforme bem colocado aqui pelo deputado Luiz Paulo, fazer esse estudo, verificar a taxa de administração porque é importante a gente ressaltar que teve uma mudança recente com relação à base de cálculo da taxa de administração. Ela não é mais a folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas. Ela passou a ser a remuneração de contribuição dos servidores ativos, ou seja, efetivamente, a receita de contribuição que a gente tem. Então, essa mudança na base de cálculo é muito importante, isso veio da legislação federal e foi endossada na Lei Complementar 1.9.5. Então, isso é uma mudança de base de cálculo importante que deve ser considerada nesses impactos e no equilíbrio das contas mesmo. Outro ponto importante que vai ter que ser bem colocado é o enquadramento, a manutenção do enquadramento ali na estimativa que foi feita junto ao regime e para que se consiga um bom termo aí também que inclua os assistentes. porque eu percebo que é fundamental o Rio Previdência não funciona só com especialistas nem só com assistentes, ele funciona com o corpo completo, inclusive os extra-quadros, enfim. Então, é importante sim a gente discutir isso, achar um bom termo que não gere transtorno para o ente federativo no regime de recuperação fiscal, que não gere transtorno também referente à taxa de administração, que a gente consiga consolidar todas as despesas atuais e eventuais despesas futuras para que a gente possa ter um modelo sustentável. Aliás, é uma das, vamos dizer assim, máximas dos gestores, nós estamos aqui para fazer uma excelente gestão e não para deixar margem na gestão. Então, muito importante essa colocação. Tem a questão da nomenclatura, existia ali, isso já internamente também, a gente já observou algumas ponderações a respeito da nomenclatura do cargo. Eu não sei aqui, efetivamente, se o cerne aqui do pleito das associações e dos servidores a mudança efetivamente dessa nomenclatura, mas isso a gente precisa alinhar para que a gente não se atenha talvez a uma discussão que ela não seja a mais importante. A gente vai ter aqui vários pontos que a gente vai ter que superar, que a gente vai ter que entender os impactos para a gente ter responsabilidade nas decisões e, eventualmente, a gente tem que verificar se a questão da nomenclatura ela é fundamental. Eu vejo aqui pela própria colocação do deputado Luiz Paulo a questão da definição de carreira de Estado, isso eu entendo como fundamental e a questão da nomenclatura a gente tem que realmente definir se é fundamental a nova proposta ou se a gente consegue ajustar em bons termos até para que evite um desgaste que não seja prudente. Tá bom? Então, esses são os pontos aí que eu acho importante, a gente vai ter que ver junto lá o nosso recurso humano lá o impacto dessas medidas em especial considerando as emendas que venham aí considerar também os assistentes para que a gente chegue num bom termo aí que era o que a gente estava falando que basicamente é a responsabilidade nas contas públicas é a responsabilidade na gestão que tenho a certeza pelo menos nos pares que a gente lida diariamente é um consenso. Então, eu agradeço aí não sei se tem mais alguma dúvida específica e retorno a palavra ao deputado Rodrigo Amorim. Passar a palavra para a fazenda. agradeço a palavra novamente cedida pelo presidente Rodrigo Amorim. O que eu tenho a dizer na verdade eu estou muito contemplado pelas comentários e considerações do deputado Luiz Paulo a quem a gente estava aqui conversando sobre alguns detalhes e ele fez os alertas que são necessários e aqui eu reitero ele que quando eu coloco que não há óbice é sobre a mensagem que evidentemente foi entregue à casa. Então, qualquer cuidado que tenha que ter de costura para isso para que não crie ali uma forma de escrita da lei que passe então a ser colocado como revisões necessárias futuras reavaliação de impactos que evidentemente vai atrasar tudo e até às vezes levar um veto que é uma coisa que evidentemente hoje não é a construção que está sendo feita a mensagem aqui é favorável como eu falei na minha primeira intervenção o próprio secretário de fazenda acho importante que evidentemente não vou fazer uma fala política que eu venho fazer uma fala técnica mas não há dúvida de como é meritório isso e da importância na nossa concepção de não só pensar a estratégia de recuperação das finanças do Estado mas entendendo que isso passa pela valorização dos serviços públicos não há dúvida quanto a isso então é só esse cuidado de fato para quem estiver acompanhando mais de perto a tramitação para qualquer alteração de fato isso ser costurado para que não haja aí sim eu vim aqui ter que dizer que é algum óbvio espero que não ocorra está bem construído até aqui houve os cuidados necessários para não atrapalhar a própria construção da negociação com o regime de recuperação até o momento e termino aqui agradecendo os comentários que a Ana Paula presidente da Geste Rio fez considerando aqui que nesse momento a costura deputado que está sendo feita pelo regime e pelo atual governo as preocupações e a mudança qualitativa que ela identificou ali a gente está realmente seguindo ali um caminho de fazer uma recuperação fiscal com responsabilidade inclusive com a valorização do serviço público e do processo de desenvolvimento agradeço passar a palavra para o planejamento fazer as considerações bem queria reforçar um pouco o que o deputado Luiz Paulo falou a importância realmente dos servidores concursados não tirando também a importância do comissionado como o deputado falou aqui sempre é importante ter o cargo de confiança mas dizer para ele que ele conhece bem um colega meu Montese a gente está junto nessa luta dentro do serviço público há 16 anos e eu acho extremamente importante o que está sendo feito aqui hoje já passei por essa situação de uma reestruturação de carreira sou policial rodoviário federal para quem não sabe mas é importantíssimo isso e o que mais me chama atenção dentro do projeto foi o que foi a implementação da nossa tão sonhada licença capacitação que o servidor público federal hoje tem na nossa na nossa legislação na lei 8.112 e que vocês não tinham e eu desde estou aqui no estado desde 2019 acompanhei desde que cheguei trabalhei junto com muitos de vocês dentro do planejamento e percebia essa necessidade de vocês terem essa licença para capacitação por quê? principalmente pela função típica que vocês exercem como o deputado falou função típica vocês precisam se especializar é uma função que é necessidade é necessário a especialização então fica aqui minha 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 observação quanto a isso porque não é só uma questão financeira aqui no caso aqui o PL deles ele tem diversas mudanças que vão melhorar tanto a distribuição pelo estado para que eles possam agir em diversos órgãos como já agem mas melhorando essa essa tramitação da sessão ou da descentralização mas também a questão da licença capacitação que é tão importante para vocês então fica também minha minha ideia de tomar cuidado como o deputado falou para que a gente não saia muito do que já está sendo colocado para não não impactar depois a mudança ou qualquer tipo de postura do estado com relação a isso ok obrigado agradeço as palavras vou me permitir aqui pegar pegar uma carona na fala do deputado Luiz Paulo em primeiro lugar acho que a gente sai com uma com uma mensagem importante que não é só o aspecto financeiro claro que algumas das medidas propostas elas geram impacto financeiro aí é uma questão de avaliar se esse impacto está dentro do regime ou não no caso do Rio Previdência é mais fácil fazer essa verificação pela característica da fonte de receita específica e em relação a gestão é avaliar de fato o impacto em relação ao montante global do orçamento agora eu acho que uma das grandes missões além desses pormenores financeiros que são fundamentais mas ao meu ver não são o cerne da questão é muito fácil a gente perceber aí eu digo a população muito deputado aqui não sabe disso mas a população como um todo entender e aí essa discussão aqui essa audiência e os próprios projetos apresentados tem um papel fundamental que em primeiro lugar é o fortalecimento institucional da carreira é que as pessoas os contribuintes o cidadão possa entender a importância tal qual outras carreiras indispensáveis ao Estado como por exemplo o magistério as forças de segurança que é muito mais perceptível aos olhos vistos da população como um todo mas a gente ter uma pegada aqui de valorização institucional da carreira e da importância dela eu acho que esse é um grande passo demonstração do que a carreira faz por isso a didática da apresentação é indispensável o que faz qual o retorno para o Estado disso que como bem disse o deputado Luiz Paulo a gente não consegue mensurar mas certamente o retorno que vai ser de arrecadação de qualidade de serviço público na ponta é fruto do trabalho dos profissionais aqui discutidas as carreiras aqui discutidas todas elas carreiras de Estado isso está sacramentado eu acho que é um grande legado que a gente sai daqui hoje é ratificar que são carreiras de Estado indispensáveis para a aplicação das políticas públicas esse é o primeiro ponto quando a gente faz uma audiência dessa natureza quando já se tem um projeto em discussão no caso dois projetos tanto o PL quanto o PLC a gente faz porque obviamente os 70 deputados são livres para exercerem seus mandatos como bem tendo inclusive para apresentar emendas do que bem tendo obviamente não se tem como controlar essas emendas aqui com o deputado Luiz Paulo Di estava narrando justamente isso os projetos que parecem mais simples eles recebem um volume de emendas impressionante o projeto quando vai em primeiro ele pode toda vez que ele vai ao plenário ele pode receber emenda em primeira e segunda discussão sai de pauta volta as comissões temáticas depois apresenta de novo ao plenário em segunda discussão pode receber novas emendas sai outra vez e aí ao final desse embrólio todo do processo legislativo vai a CCJ e aí a comissão mais importante da casa sem dúvida nenhuma porque é a CCJ que vai definir o texto final e fazer a análise de emendas que poderão inclusive essas emendas receber de acordo com as lideranças partidárias os seus destaques então muitas vezes a emenda ela não é enfrentada positivamente ela não é recepcionada pela CCJ no texto final da CCJ mas em plenário os líderes partidários podem destacar as emendas e votar em apartado então é um processo complexo democrático necessário mas que demonstra a importância da comissão de construção e justiça e obviamente a gente não tem o condão aqui nem a possibilidade de exercer qualquer tipo de controle sobre essas emendas mas há um jogo político que é tradicional e fundamental para o funcionamento da casa da gente discutir em colégio de líderes discutir ali nas comissões e no próprio plenário muitas vezes convencendo o deputado de tirar a emenda ou aglutinar uma emenda na outra enfim isso faz parte do processo político e legislativo agora quando se tem um projeto que recebe um volume de emendas que tem algumas questões técnicas a serem enfrentadas sobretudo de impacto ao regime e quando se faz uma audiência pública para uma discussão prévia o nosso intuito aqui é sanear a discussão para evitar muito alvoroço no plenário uma vez que já foi enfrentada a discussão e o deputado que não está aqui porque não quer estar aqui porque os que quiseram estar eles tiveram então é importante em primeiro lugar que se tenha essa noção em segundo como bem disse deputado Luiz Paulo existem aqueles deputados que sequer discutem ou sabem a matéria recebem um pacote pronto do governo olha apresenta essas emendas aqui que são de interesse do governo por outro lado também tem deputados que sabem que as emendas jamais serão aplicadas de fato ou serão vetadas ou serão questionadas pelo regime ou pela justiça inclusive no controle constitucional que é afeta o poder judiciário mas fazem para jogar para a plateia a gente percebeu isso claramente nas discussões que conduzia aqui ao lado do deputado Luiz Paulo deputado Márcio Pacheco da reforma previdenciária e da reforma administrativa para os servidores civis muito se fez na questão sindical querendo transformar o projeto a mensagem do governo como um pacote de maldade levando para o jogo político por outro lado o governo fazendo aqui apresentação com a presença das secretarias todos aqui tiveram presentes o tempo inteiro mas a gente percebe claramente ali primeiro um universo diminuto de deputados que faz a discussão e sabe o que está acontecendo de verdade respeito o mandato de todos eles aqui mas a representação democrática mas sou obrigado a fazer essa constatação dou a quem doer não estou quebrando decoro com isso porque é uma constatação poucos deputados e aí eu não estou falando eu tenho um posicionamento ideológico muito bem muito bem muito claro bem definido nessa casa e não obstante o meu posicionamento ideológico sou um defensor do concurso público do servidor público e obviamente da meritocracia como bem foi apresentado aqui são os servidores públicos de carreira que conduzem estados municípios e o governo federal agora o que a gente tem que tentar evitar é que alguns deputados joguem para a plateia peguem um texto e de forma a fazer sensacionalismo proponham coisas inviáveis que sabem de antemão que serão enfrentadas pela justiça pelo controle do próprio poder executivo vetando a matéria e aí depois fazem videozinho para a internet dizendo não eu propus um aumento de 200% para o servidor eu propus que dobre todas as gratificações e todas as licenças do mundo eu sou o defensor do servidor público e o otário aqui o deputado Luiz Paulo que é um dos maiores defensores do servidor público que foi acusado e a gente fez um desagravo coletivo no plenário porque o deputado Luiz Paulo foi o maior defensor do servidor público nas discussões da previdência e agora da reforma administrativa e no entanto uma meia dúzia de quero nem classificar quem são militância de aluguel lotaram as galerias dessa casa e fizeram no último dia aqueles que não discutiram nada na nossa presidência tanto minha quanto deputado Luiz Paulo foram mais de 12 audiências né deputado mais de 12 audiências no plenário muitas audiências às vezes extrapolando o horário regimental audiências de 5 6 horas de audiência a gente deu a voz a cada servidor de qualquer carreira que quisesse fazer uso da palavra e infelizmente a constatação que faço obviamente que eu não queria não o meu desejo era esse mas eu sei que é inviável que fossem abordagens qualificadas como as que foram apresentadas aqui hoje mas o que se fez ali foi jogar pra plateia e fazer discurso político partidário pouco se discutiu sobre o que estava sendo discutido de fato do servidor porque a gente quer evitar isso porque sabe que na hora de ir pro plenário pode acontecer esse fenômeno que acontece sempre então usando a metáfora aqui do casamento é fale agora ou cale-se pra sempre tanto o governo quanto a representação de servidores porque ter a notícia do governo que o governo é favorável eu já tinha discutido antes com alguns secretários e fico feliz em terem ratificado aqui na audiência pública por outro lado as emendas que já foram apresentadas muitas delas tem um pouco dessa lógica que eu estou trazendo aqui mas o que a gente está acertando e é necessário o deputado Luiz Paulo comentou isso aqui é necessário que a gente faça um relatório em nome da comissão de servidores um extrato uma ata dessa reunião comentando as abordagens que foram feitas as apresentações que foram feitas mas encaminhando para a levada dos projetos ao plenário efetivamente e dizendo que em tese as discussões por mais que não sejam um fórum definitivo mas que as discussões das emendas estão saneadas então aqueles que defendem irremediavelmente incondicionalmente uma determinada emenda que foi apresentada como indispensável para o projeto é o momento de falar esse tanto por parte do governo quanto do servidor porque o relatório e a apresentação que tanto eu quanto o deputado Luiz Paulo faremos é que a gente superou as discussões aqui e que em tese a gente quer encaminhar as discussões para o texto mais próximo do texto original então quem tenha algum comentário a fazer sobre o texto original o momento de discussão definitivamente é esse porque mais uma vez dizendo a gente não tem o controle sobre as emendas que já foram apresentadas e que podem vir mas sem dúvida nenhuma o peso da gente ter feito uma audiência pública com a representação e a presença de todas as secretarias envolvidas vai ser definitivo nas discussões das emendas e certamente será crucial para a apresentação do texto final no âmbito da CCJ então o relato que tanto eu quanto o deputado Luiz Paulo faremos é que houve um consenso com base no texto original e a gente vai trabalhar obviamente e desde já eu também declaro meu apoio ao texto original meu voto minha defesa incondicional não só como presidente da comissão de servidores mas como membro titulado da CCJ e a minha voz no plenário com a representação e liderança partidária é pelo voto favorável ambos os projetos o mais próximo possível do texto original estou fazendo esse adendo que é um adendo técnico e também expondo como acontece na prática eu sou crítico a esses esses arautos dos servidores arautos dos defensores das carreiras que apresentam em última hora sem discutir absolutamente nada e muitas vezes sem saber sequer do que está sendo tratado mas apresentam emendas de última hora melhorando o projeto mas que na verdade estão atrapalhando botando emendas sem pele em cabeça que a gente sabe que vai ser inviável de acontecer numa lógica simplesmente de fazer videozinho para a internet e dizerem que eles são os defensores do servidor e nós que estamos discutindo aqui há horas somos os malvadões que não queremos o aumento não queremos gratificações e tudo mais então é importante a gente chegar num texto que seja execuível então estou fazendo relato para os senhores e senhoras possam dizer agora se se casam com o texto que está aí ou calem-se para sempre né deputado Luiz Paulo deputado Manso só uma observação o texto original do Rio Previdência fala só no especialista a gente está afirmando a gente está afirmando o conceito aqui que o especialista é assistente partindo do pressuposto que não tem sentido algum fazer qualquer alteração numa determinada carreira de um determinado órgão ou autarquia ou secretaria ou seja lá qual for e deixar o outro o outro servidor de fora não tem sentido algum nisso a mesma maneira nós fizemos aqui encaramos dessa forma quando fizemos a reforma administrativa aqui todas as carreiras num determinado setor foram encaradas de forma global então fica aqui o meu compromisso também em relação ao Rio Previdência todos os servidores farão parte não tem sentido algum fazer uma lei demandar um conjunto de audiências públicas discussão em comissão trazer representação qualificada do governo para discutir e deixar uma carreira de fora não há sentido nenhum a gente vai fazer a discussão do Rio Previdência como um todo assim como foi encaminhado o deputado Luiz Paulo também tem o meu aval e será nesse sentido e o meu acordo com ele aqui com os senhores é fazer isso desde já então partindo dessas ponderações de que a gente vai tratar de uma forma única todas as carreiras do Rio Previdência que a gente vai levar em consideração tudo que foi apresentado no caso dos servidores da gestão que a gente vai fazer as avaliações para que não gerem impacto ao regime como o texto original ao nosso ver aqui eu posso dizer que ao nosso ver aqui não gera não gera impacto significativo ao regime pode ser passível de uma sanção e não ter grandes problemas com isso partindo desses pressupostos eu acho que a gente encaminha e a mensagem que a gente vai encaminhar em nome da comissão assinada pelo deputado Luiz Paulo também no sentido de relatar ao presidente a ACCJ que a gente teve uma discussão profícua aqui na manhã de hoje com a gente 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 perfeitamente lógic o ponto é que o texto do projeto de lei 4348 está ligeiramente diferente em relação ao PNC 43 então foram apresentadas seis emendas as emendas de 1 a 6 e até equilibrar exato foram apresentadas ao projeto de lei 4348 as emendas de 1 a 6 e a autoria do deputado André Siciliano para equalizar os textos para que eles fiquem homogêneos por que isso é importante porque os especialistas em previdência tem o mesmo desenho de carreira que as outras carreiras todas então se aprovar como está no original o PL 4348 vai ter uma diferença de redação que pode ser substantiva em relação aos especialistas o que o deputado Rodrigo Amorim quis dizer é o mais próximo possível igual jamais porque senão a gente está negando o princípio de um projeto em apauta e evidentemente se a gente está concomitantemente aprovando dois PLs com funções distintas mas com concepção desenhos similares as nomenclaturas tem que ser absolutamente iguais e evidentemente essas emendas de 1 a 6 é que fazem esse ajuste essa equalização perfeito é o texto o mais próximo possível o que eu digo é que uma vez que o projeto volte e que ele vá a plenário ele fica passível de novo de receber novas emendas inclusive e aí eu estou de antemão dizendo que pode haver como a gente já viu acontecer aqui emendas estapafúrdias que mudam totalmente o texto original e que muitas vezes tem o objetivo simplesmente de jogar para a plateia dizer olha vocês discutiram mas não é bem assim a gente pode melhorar muito a vida dos servidores então eu sou o salvador dos servidores e vou botar emendas significativas que numa análise superficial elas podem parecer isso e aí o meu receio e obviamente vocês como representantes de uma categoria tão importante de uma carreira tão importante aqueles que não estão acompanhando as discussões que simplesmente vão receber notícia isso pode botar em xeque o nosso trabalho não só o nosso e aí falo por mim pelo deputado Luiz Paulo falo pelas representações de governo e falo inclusive pela representação que os servidores fazem aqui hoje com o plenário cheio com discussão de qualidade mas que pode chegar um servidor que não está aqui acompanhando conosco e dizer que a sua representação é ruim porque alguém botou uma emenda muito melhor e a gente sequer ignorou a gente sequer a gente ignorou e sequer levou em consideração então eu estou simplesmente blindando nesse aspecto porque a gente já viu acontecer isso e o caso mais recente foi esse que o deputado Luiz Paulo foi acusado injustamente foi o maior defensor foi acusado na galeria covardia foi teve o desagravo coletivo todos nós ali saímos em desagravo e o deputado Luiz Paulo foi ovacionado e aplaudido pelo plenário mas pode acontecer isso então o momento é esse óbvio a gente já teve o encaminhamento de fazer a equalização para todo o Rio Previdência todas as carreiras do Rio Previdência e obviamente o texto mais próximo do original claro levando em consideração essas adequações que não mudam drasticamente o texto original entendeu então é isso mais ao deputado Luiz Paulo você quer encerrar se o senhor me permitir eu não vou encerrar porque quem encerra é o presidente é da arquia eu nem da comissão sou mas tem ali um cidadão com o braço levantado vai lá então gostaria de pontuar que dentre as emendas que foram apresentadas a emenda mais que abrange mais os assistentes previdenciários é a emenda da deputada Marta Rocha ela é bem abrangente e foca bastante nessa... diz o número diz o número fica mais fácil o número é mais fácil eu duvido que a Marta Rocha tem uma emenda só ela tem uma porção eu acho que foi a 22 é 22 2 e 2 isso porque principalmente até para focar na parte que a gente tem que tentar diminuir essa diferença dos vencimentos entre os assistentes especialistas porque isso aí inclusive se for pegar como uma um exemplo o pessoal do INSS a diferença entre os assistentes o nível superior nível médio lá é bem menor do que a nossa então isso também esse é um dos fatos que fez com que os assistentes tivéssemos 12 chamadas para poder chamar 49 concursados se fosse um órgão atrativo se tivesse um salário condizente com o nível que o Rio Previdência representa como um RPPS como um fundo de pensão como ele se mostra para todo mundo lá fora como um órgão de excelência pelo porte que é a entidade não teria essa evasão não teria essa coisa das pessoas não quererem entrar no órgão ainda mais com a situação atual que está todo mundo desempregado você chama uma pessoa não quero trabalhar para outro lugar esquisito então gostaria que as pessoas pudessem avaliar com cuidado essas emendas perfeito tá ok obrigado é 22 lógico fica à vontade ele vai te passar o microfone ali senão lá no fundo não dá para ouvir bom então já agradeço a GES de Rio por mencionar a gente a vocês agradeço também eu não vi ainda o teor do projeto dos executivos mas assim desde que eu entrei eu sinto falta muito do executivo ser valorizado não sei se é do conhecimento de vocês mas o Rio Previdência tem um certificado de gestão de progestão em tempos de crise ele sabe gerenciar e isso não é só do gestor isso é porque existe uma parceria de especialista com assistente o assistente é aquele que fica na linha de frente de ponta ele fica ali ele tanto fica ali como ele pode ser administrativo ele tem multitarefas então essa discrepância de valor entre o especialista e o assistente é muito ruim porque isso desmotiva eu falo como assistente falo por todos porque isso é desmotivador para a gente e a gente sempre trabalha com excelência o Rio Previdência ele é parâmetro para outros estados do Brasil é assim não dá para aceitar essa discrepância de valores entre o assistente e o especialista estou falando assim de coração sem planejar nada mas assim eu falo mesmo porque eu sinto na pele isso então a gente merece isso é justo que a gente seja pelo menos esse vínculo com o especialista eu acho que isso deve ficar na memória de vocês para que essas emendas referentes a isso principalmente é porque a gente merece até mais principalmente essa emenda passe porque é isso que a gente precisa neste momento que em tempos de crise a gente soube dominar jogar no peito e elevar a meta e superar até mesmo em home office foi tudo assim dentre a estatística que o Rio Previdência mesmo fez foi muito melhor então assim eu agradeço a oportunidade tá desculpa aí mas que fique isso na memória de vocês que essa emenda precisa passar tá obrigada fica aqui o meu meu compromisso e tenho certeza que o deputado Luiz Paulo também tanto em plenário quanto no substitutivo que a gente terá voz e certamente levaremos em consideração isso e o texto vai sair a contento fique fica o nosso compromisso é, Batar? tudo bem? bom dia na verdade é só para fazer uma ressalva para não gerar dúvida nem confusão na hora da aplicação da emenda que em nenhum momento em nenhuma das emendas está se falando de equiparação de carreira tá certo? isso tem que ficar bem claro assim nós continuamos mantendo e reconhecendo a diferença de função diferença de salário o que a gente quer apenas é que se torne mais real a diferença de trabalho que a gente tem porque todo servidor do Rio Previdência sabe que a distinção da função do assistente para o gestor não é equivalente à distinção financeira que a gente tem a relação de trabalho mas o que a gente quer é que se continue reconhecido essa distinção porém apenas uma aproximação mais real da divergência de função perfeito equalização respeitando as diferenças exatamente com a gente quero fazer que transmitam um abraço ao secretário Nelson sempre conosco ao Sérgio Aureliano também presidente do Rio Previdência ao secretário Zamit falou comigo ontem disse que a CEPLAG estaria muito bem representada e está de fato mandar um abraço para o Montes que é um cara muito bacana também sempre conosco e faço aqui aproveito a oportunidade também para puxar um pouco a brasa para a nossa sardinha do que a gente tem feito em relação ao concurso do Rio Previdência vamos chamar logo esse pessoal que está esperando são 27 não são? 59 já chamou mas empossar tem que empossar a turma já chamou a gente perturbou muito né Patrícia já está 59 tem que dar posse logo a essa turma é isso aí já estão preparando os convites já que vai chamar a presidência esse elemento foi aprovado pelo parlamento a prorrogação de validade do concurso de especialista em política pública no Instituto de Planejamento do Orçamento é possível convocar para os cargos vagos sim para aproveitar que o concurso foi prorrogado ali foi sancionado pelo governador e chamar esses concursados também a gente está nesse empenho tem uma lei de minha autoria de 2019 que suspende a validade embora já estivesse no texto discutisse muito isso com o deputado Luiz Paulo já estava no texto tanto da lei de calamidade financeira quanto do próprio regime já estava no texto mas não era aplicado fez uma lei objetiva tivemos muita resistência inicial por ponta das pareceres da PGE mas houve uma mudança de entendimento num caso clássico dos pilotos de helicóptero e a gente tem usado esse novo parecer para o chamamento de mais de 4 mil servidores nos últimos anos muitos da segurança pública muita gente da saúde também mas há uma preocupação nas carreiras de gestão e do eixo central do governo como no caso do Rio Previdência e também nas carreiras de gestão no sentido da gente chamar chamar logo porque há vacância há necessidade enfim e aí firmar um compromisso e tentar chamar esse ano ainda transmite lá para o Sérgio Leiliano e arrancar dele perfeito mas a expectativa é essa mesmo então vamos embora o compromisso firmado aqui nós estamos ansiosos pela nova chegada também dos servidores na formatura do CEAP que é um caso clássico também o deputado Luz Paulo já briga com isso há outros mandatos há muitos mandatos 2003 2006 2012 a gente foi para o TAC e conseguimos agora chegar num consenso me parece ainda falta alguma coisa para enfrentar aí a gente fez uma reunião uma audiência pública criando um novo grupo de trabalho para isso com algumas carreiras aí entra aquela questão daqueles que estavam fora do número inicial de vagas enfim mas o grande problema já foi enfrentado inclusive com uma turma formada agora uns 15 ou 20 dias atrás eu tinha feito um compromisso que pagaria 10 flexões lá paguei 22 não vou pagar flexão na formatura do Rio Previdência mas estarei lá certamente prestigiando ainda esse ano o compromisso com o Rio Previdência aqui de chamar esses servidores ainda esse ano então mais alguém quer fazer uso da palavra eu queria fazer um pedido agora para mim não né para você você solicite a Ana e o nosso assistente as apresentações para fazer parte aqui do lógico do dossiê já está capturada ali pela doutora Patrícia Barroso em caminho ao seu gabinete agora e só dizer que na formatura do CEAP eu absolutamente não fui porque eu não consigo pagar flexão nenhuma a grande diferença entre ele e eu mas foi citado por mim lá tá obrigado então pois não pois não só para que você saiba esse assunto já chegou até a gente eu já levei até o secretário ele está em discussão já para a gente conseguir fazer eu estou tentando fazer a viabilidade técnica desse chamamento já está no nosso radar a gente está trabalhando em cima disso então a gente arrancou a gente arrancou aqui a forceps o compromisso do Rio Previdência vamos arrancar também da CEPLAG e de chamar com certeza o maior interessado somos nós com certeza é verdade em chamar a questão da vacância eu já bati nisso com o secretário há muito tempo fiquei muito feliz quando saiu a SPL porque realmente é importante a gente precisa de mais servidores como vocês dentro da CEPLAG e faço um elogio aqui ao doutor Bruno Dubei que é o procurador-geral do estado de fato a relação nossa aqui do parlamento com a procuradoria mudou sensivelmente e ele é um entusiasta do concurso público tem feito pareceres em casos encruados que não tinham resolução nenhuma e a gente tem conseguido uma taxa de solução muito alta graças a esse novo entendimento e martelou muito aqui houve uma mudança sensível em relação a PGE então fazer um reconhecimento público ao doutor Bruno também que tem sido um grande parceiro do concurso público e do que a gente está fazendo aqui na comissão então não havendo mais quem queira fazer uso da palavra declaro encerrada a sessão agradeço a todos pela presença as apresentações vamos levar a plenário e aprovar ambos os projetos o nosso compromisso meu deputado Luiz Paulo e do presidente siciliano que estava em contato comigo permanente aqui mando um abraço a todos também fiquem com Deus abraço deputado bom atenção o que a gente está fazendo o que a gente está fazendo a gente está fazendo Obrigado.